E aí gamers, eu sou o Gabriel Pacheco e aqui comigo está o Renan Fatiolo. E aí galera! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomode aí, aumente o volume e bora pro play! Copa do Mundo, Renan! Está chegando aquele momento que o Brasil inteiro se une em prol de um só objetivo, que é ganhar o título, é trazer o título com a nossa seleção, com a nossa amarelinha, né mano? Será que vem, Gabriel? Falaremos mais disso aí, com certeza. Mas eu digo mais, Copa do Mundo para o mundo, velho. Literalmente, né? Literalmente, né mano? É o maior evento de todos os tempos. A gente espera quatro anos ali, com muita ansiedade, expectativa. Os brasileiros, a Alemanha aqui, os holandeses, todos os países se juntam, velho. Esperando, esse ano é nosso. Sim, mano. É sempre muito bom, né velho? Mas, antes de mais nada, Renan, é importante ressaltar aí para o nosso querido ouvinte, ou você que está nos assistindo, que vocês já sabem, é costumeiro, todo episódio a gente já começa aqui fazendo a leitura dos comentários e conversando um pouquinho sobre eles. A gente mudou um pouquinho o formato, então a gente ainda vai falar sobre os comentários, só que no final desse episódio. Então fica aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Não é isso, Renan? É isso aí. Ali nos créditos, aquela parte gostosa do nosso episódio, vai chegar os comentários, tem coisa boa vindo aí. É isso aí. Aproveita esse tempinho aqui também. Se ainda não é inscrito aqui, já se inscreve na Alma Geek, deixa o like para nos ajudar, pode comentar aqui no YouTube ou lá no Instagram, na nossa página, arroba Sabe Aquele Jogo. Não é isso? É isso. Então, Renan, bora começar do começo, mano. Você lembra assim, tem uma pergunta, cara, que pelo menos a minha bolha de amigo é muito clássica, que é aquela, poxa, qual é a primeira Copa que você lembra, tudo que rolou, tudo certinho e tal? A minha, cara, 1998, é que eu lembro com detalhe, sabe? Sei. Eu lembro algumas coisas de 94, mas 94... Você tinha quantos anos, 94? Eu tinha 6, 7 anos, 6? Eu tinha 6 anos. Então era muito moleque. Dá para tomar a memória ali. Eu lembro bem da final. A final de 94, eu lembro quando ganhou, que a gente estava na minha casa antiga, estava uma puta galera torcendo e tal, então isso me marcou. Mas 98 eu lembro claramente da maioria dos jogos, eu me vestindo, me fantasiando, pintando a cara, Gabriel. Com as cores do Brasil. Então foi a que eu tenho mais memória, assim, claras, né? Foi a de 98. E você, meu velho? E eu já sou a de 2002, velho. 2002. Foi foda também. Porque a de 94, eu estava fazendo um ano, então não lembro muita coisa, não. Sem condições. E aí, mano, é legal, porque tem fotos, está lá na casa da minha mãe, eu não consegui trazer, mas tem fotos do tema do meu aniversário, porque eu nasci em julho. Então o tema de 94, meu primeiro aniversário, foi Copa do Mundo, mano. Que da hora. E tinha acabado de ganhar o Tetra, né? Isso. Então foi bem legal, mano, as fotos lá e tudo. Foi essa completa. É. Que da hora. E aí, bom, 94, logo a próxima Copa foi 98. Então eu tinha sete anos e, mano, seis, sete anos também, não lembro nada, velho. Se eu falar para você que eu lembro alguma coisa, eu estou mentindo, tá ligado? Não lembro quase, praticamente nada. Não lembro. Nem a final. Nada, nada, nada. Fatídica a final. Não era muito ligado. Agora, 2002 foi a primeira Copa que eu lembro de tudo, mano. Que da hora. Lembro de tudo, tá ligado? E é um dos arrependimentos que eu tenho, velho. Se a gente tivesse uma máquina do tempo que pudesse voltar atrás, algumas escolhas eu teria feito diferente na época dessa Copa. Porque, para quem não lembra, ela foi na Coreia e Japão, né? É. Então o fuso horário é bem diferente aqui do nosso. Nossa. O jogo era três da manhã. Rolava muito jogo de madrugada. Exatamente. Três da madruga, velho. Eu lembro. Então eu de férias da escola, pá, eu lembro até hoje, mano. Na semifinal, foi semifinal não, foi contra a Inglaterra. Brasil e Inglaterra que o jogo foi de madrugada. Foi nas quartas, será? Isso. Quartas, né? Foi nas quartas. A semifinal foi contra a Turquia, a final contra a Alemanha, as quartas contra a Inglaterra. Quartas deste final. Aí, nas quartas de finais, meu pai falou, ó, amanhã tem um jogo, é de maninhazinha e tal, se você quiser eu te acordo pra você assistir também. Meu tio tava na minha casa na época, falou, ó, eu e seu tio vamos acordar, a gente acorda. Falei, não, quero dormir até tarde, tô de férias. Meu Deus. Olha aí, mano. Mal sabia eu que eu perdi a oportunidade de ver ao vivo um pedacinho, um jogo ali que entrou pra história de todos nós brasileiros, né, mano? Esse aí, você vai ficar com uma leve inveja, mas eu vi todos os jogos do Brasil nessa Copa. Todos, né? Eu lembro que o... Não lembro se foram os dois primeiros ou os três primeiros, foi em junho, então ainda tava em época de escola. Eu acordava mesmo assim, Gabriel. Eu pedia pra minha mãe, mãe, me acorda, o jogo é três da manhã, me acorda, depois eu volto a dormir. Aí eu dormia mais uma horinha e ia pra escola. Era bom demais, velho. Bom demais. E só jogaço, velho. Essa Copa foi demais, foi foda. Foi, foi. Aí eu lembro da Copa de 2006 também, aí eu já lembro plenamente tudo que rolou. Essa foi foda também, me marcou muito. E a de... Lembro bem também. É, e o resto eu já acompanhei tudo, mas a de 2002, assim, tem um fato interessante também, mano, que eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu andei de moto. Eu tinha... Caramba. Tinha 2002, é isso mesmo. Tinha nove anos, mano. E eu lembro que a gente foi pra casa do meu avô, tava toda uma galera lá e tal. Aí, assim que o Brasil ganhou, aí chegou um namorado da minha prima que tinha uma moto. Ele falou assim, ó, pra comemorar, a gente vou pegar cada um dos moleques, todo mundo molequim, vou levar pra dar uma volta de moto buzinando no quarteirão, mano. Era isso. É a primeira vez que eu andei na garupa de uma moto e não esqueço isso, tá ligado? Que da hora. Uma pergunta aqui, fora do nosso roteiro. Claro. Teve alguma Copa que você não acompanhou tanto, depois de 2002, que foi quando você começou a assistir? A de 2010, mano. A de 2010, eu não sei porquê, mas eu não tava... Eu também, velho. Tava totalmente desacreditado da seleção, tava frustrado, tava sem... Pra você ter ideia, eu lembro do jogo da Holanda. Aí eu tenho duas histórias legais agora. No jogo da Holanda, que foi quando o Brasil perdeu, pra quem não se lembra, eu lembro até hoje de eu estar na rua soltando o papagaio, mano. Porque toda Copa, normalmente, coincidia com as férias de julho. Exatamente. Eu tava na rua soltando o papagaio, aí eu lembro dos caras saírem assim, pô, gol da Holanda. Falei, ah, que pena. E eu aqui, ó, só soltando o meu papagaio lá e tava ali aí, tá ligado? Olha, velho, que doideira. E aí, uma história parecida com essa foi a de 2006. Só que aí, em 2006, eu tava empolgadaço, mano. Eu também, velho. E aí, eu lembro que era um sábado, tava ventando muito, eu tava doido pra soltar o papagaio. Eu parei tudo pra ir assistir Brasil e França, mano. Foi no sábado, é verdade. Foi. Na hora que a França fez o gol, eu falei, ah, quer saber, eu vou pra rua soltar o papagaio. Aí fui, fui também, soltar o papagaio depois do clandinho. Que da hora, velho. É, era o que restava, né? Eu lembro que eu fiquei jogando bola na minha casa, depois desse jogo aí da França, 2006, que eu vi com uma galera em casa também. Foi bem marcante. Infelizmente, né? Mas era uma que eu acreditava muito, muito. E ali eu comecei a desanimar. Falei, puta, que merda, velho. Seleção que tava muito estrelinha, né, velho? Acho que juntou só craque e os caras estavam nem aí. Pensava, parecia não. Tava na cara que eles pensavam mais no clube, naquela época, do que na seleção. E o planejamento era zero, velho. Tipo, mulher pra caralho na concentração. A palavra concentração, na real, não existia. Isso aí me desanimou. Aí, 2010, foi a mesma coisa. Falei, ah, já tava puto com a Copa anterior. E aí eu falei, ah, tô desacreditado também, não acompanhei não, velho. E eu acho que também teve um pouco de expectativa que essa seleção criou na gente. De 2006? É, você vai olhar no papel, porra, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Adriano Imperador. Puta que pariu, velho. Mano. Que time, velho. Isso é louco, isso aí, ninguém ganha no FIFA, tá ligado? Um time desse. Não ganha, velho. No papel não tem como, mano. A zaga era monstruosa também, meu Deus. Aí nós tivemos, em 2005, a Copa das Confederações, que amassou a Argentina na final. Foi. Você lembra? Foi um puta jogo. O Adriano, né, pegou a bola lá, dominou, golaço, velho. Então, amassou a Argentina. Uma seleção dessa. Você queria menos do que o título, Renan? Não. Não tem jeito. E aí os caras também pensaram assim. Parece que os caras também pensaram assim. Aí foi o que você falou, sem concentração nem nada. Ah, vamos festejar. Porque a hora que entrar em campo, a gente vai lá e ganha. E não foi bem assim, mano. Foi um detalhe e o título foi pro saco, né? Uma falha. E eu vi os... Eu tenho acompanhado, né, na ansiedade de Copa do Mundo. Eu sei que você começou essa semana também. Tenho acompanhado os melhores momentos, gols das Copas anteriores. E esse jogo da França aí, a França deu um amasso no Brasil, velho. Infelizmente. Acho que é isso. O Zidane, novamente, né, mano? Tava lá arrebentando. Meteu chapéu, rolinho. Pelo amor de Deus, velho. Amor de Deus. Foi foda. Triste. Foi o ano que a França ganhou? Não, a Itália. Não, perdeu pra Itália. Pra Itália, é isso. Foi o ano da lendária cabeçada do Zidane, velho. Lembra disso? No Materazzi. É, velho. No lendário, mano. Lembro, lembro. Se foi foda, velho. E é isso, mano. Em 2006, o que me marcou muito é um gol que o Ronaldo faz. Acho que foi, não sei se foi contra Senegal, se eu não me engano. Em que ele dribla o goleiro com o corpo, sabe? Ele finge que vai pra um lado, o goleiro vai todo, ele puxa a bola pro lado e faz o gol. Ou foi Senegal ou Gana, também confundi. Algo assim. Em 2010, jogou contra Senegal ou Gana, que teve um gol do Ulisses Fabiano, inclusive. Isso. Aí, nesse 2006, eu lembro que o Brasil ganhou, acho que, se eu não me engano, 3x0. Empolgado, aí foi jogar contra a França, tomou pra dentro. Aí vem 2010, né? Justifica muito o nosso desânimo também. Total. A seleção, que era horrível, mano. Era horrível, velho. Você acha que o Robinho ia trazer o Hexa pra gente, mano? Não ia, velho. Não ia. E eu lembro que, naquela escalação, eu já fiquei puto, porque eu lembro que o Santos tinha o Neymar e o Ganso, que tava voando, velho. E não foram, né? E não chamaram. Eu fiquei puto já aí. Já começou a ir pra mim. Falei, mano, não é possível, mano. Os caras tão deitando aqui. Molecada, né? Renovar a seleção. Não chamaram. Eu já fiquei puto ali na escalação, velho. Aí já desanimou. Mano, a gente falando assim, eu não preciso nem dizer que a gente ama esse clima de Copa do Mundo, né? Exatamente o que eu ia te dizer, mano. Esse clima de Copa do Mundo é maravilhoso, velho. E eu lembro de uma parada, da época que a gente era moleque. Aí, na Copa de 2006 e 2010, a gente chegou a fazer isso. Lá na rua, tinha um cara que nunca ganhou, mas ele sempre era aquele cara que se achava o popular, o amigo de todo mundo, se candidatava a vereador, mas nunca ganhava, sabe? O cara que tentava agradar todo mundo. E como ele morava lá, ele fazia uma iniciativa de enfeitar a rua inteira em dia de Copa do Mundo, mano. E aí era muito legal, que a gente juntava, pintava, não sei como chama aí em São Paulo, acho que é outro nome, acho que é Paralelepípedo, mas aqui pra gente é meio fio. É Paralelepípedo. Não, Paralelepípedo é o tipo da rua, sabe? Ah, sim, sim. Pedrinhas. Mas é meio fio mesmo, né? Meio fio é a calçada, é. Isso, a gente pintava um verde, outro amarelo, um verde, outro amarelo. A rua inteira. E fazia aquelas bandeirinhas, sabe? Barbante e a bandeirinha assim, que é quadrada, e um Vzinho assim embaixo, fundado. Fica bonito, hein, velho? Isso. Fica bonito, mano. E aí eu lembro disso direitinho, a gente fazia grude, mano. Você sabe o que é o grude? Grude, eu não sei. É tipo uma cola que você faz com água, uma farinha, eu não lembro exatamente a fórmula, mas eu lembro da gente fazendo isso. Você pega água, uma farinha assim, esquenta, mistura, ela vira tipo uma colinha mesmo. Não cola muito, mas é um processo artesanal e barato. Aí a gente fazia esse grude, pegava a bandeirinha, passava o grude nela, colava no barbante, depois ia subindo nos padrões de energia elétrica, amarrando de um lado e pro outro, velho. Bom demais. Que da hora, velho. Que saudade desse clima, velho. Aí na sua rua rolava isso também, mano? Na minha não, infelizmente, velho. Eu não fazia essas paradas, mas a minha casa eu enchia de bandeira, né, do lado de fora no terraço. Era só bandeira do Brasil, velho. Eu lotava. Lotava. Você fazia a sua parte, né? No terraço inteiro. Se fosse hoje em dia, seria até polêmico, né? Uhum. Não, e... Mas... Velho, pra você ter ideia, não sei se você viu uma notícia aqui de BH. Inclusive, uma rua lá perto de onde eu trampo. Eles enfeitaram a rua inteira, igual eu tô te falando. Pintou chão, pintou asfalto, desenhou no asfalto, colocou um monte de bandeirinha na rua inteira e aí na entrada e nas duas extremidades da rua eles colocaram uma faixa. Não é política. É enfeite pra Copa do Mundo. É Copa, porra. É. Só que aí, além de ter que justificar que é pra Copa do Mundo, a CEMIG, que é a empresa que gerencia o fornecimento de energia elétrica aqui em Minas, mandou tirar tudo, mano. Todas as bandeirinhas, porque disse que corria o risco de atrapalhar a energia elétrica. Nossa, velho. Ou seja, já era, mano. Perdeu tudo. Vai perdendo a graça, né, velho? E aí essa rua, ela tem, ela é famosa pra tradição de há mais de 25 anos sempre enfeitar muito. E aí esse ano simplesmente acabaram com tudo, mano. Tanto por conta de política, infelizmente, e essa questão da companhia elétrica aí que barrou, né, os enfeites. Caramba, velho, que droga. Mas o... Esse clima de Copa do Mundo, pra você, Gabriel, é mais focado no Brasil ou na Copa do Mundo em si? O evento Copa do Mundo? Mano, ele é mais focado no evento Copa do Mundo. No evento. É o que eu fico... É o que você pira. Isso, o que eu fico assustado, mano, que é como que pode um esporte unir tantos povos, tantas pessoas, tá ligado? Seja pra se divertir, mano. Eu não sei como era aí em 2014, mas aqui em Minas, você ia no shopping, você via gringo pra caramba. Total, aqui em São Paulo é igual. E os caras não estão nem aí, eles não queriam ter rivalidade, queriam todo mundo se divertir, curtir. Curtir, muita vibe boa, é. Exatamente. E vou te falar, hein, mano, eu tô achando que essa Copa que a gente vai ter agora em 2022, não tô dizendo aqui e em outros lugares do mundo, mas exatamente no Qatar, onde vai rolar a Copa, eu acho que vai ser a Copa mais bosta de clima, velho. Porque a cultura lá é muito restrita e muito diferente de outros lugares, né? E eu, se eu tivesse grana, é um lugar que eu não iria numa Copa dessa, mano. Eu também não, velho. Tá ligado? Meu sonho é ir em uma Copa do Mundo. Inclusive, você falou de arrependimento de 2002, né, que é um dos seus maiores. Meu maior arrependimento da vida, não é nem de Copa do Mundo, é da vida, é não ter visto um jogo na Copa do Mundo aqui no Brasil, velho. Mas o que perdesse? Eu amo, cara, o evento Copa do Mundo. Tipo, lógico, eu torço pra seleção brasileira, mas eu não tenho um apego com a seleção igual eu tenho com o meu clube mesmo, que é o Palmeiras, né, pra quem não sabe. O Palmeiras eu choro, berro, torço. A seleção eu gosto muito e torço, claro. Mas se jogar uma final Brasil e Uruguai, Uruguai vencer, não vou ficar chateado, entendeu? Eu vou ficar tipo, porra, foi um jogão, que espetáculo, sabe? Pra mim é um espetáculo. E qualquer jogo, Gabriel. Eu já anotei aqui na minha agenda, o jogo de estresse, se eu não me engano, é Catar e Equador. Eu vou ver como se fosse Bayern de Munique e Barcelona. Não tem isso pra mim. Qualquer jogo é final, velho. Eu acho muito da hora ver. Todas as partidas, mano. Eu sou viciado nesse ambiente inteiro da Copa do Mundo, tá ligado? É muito gostoso, né, mano? É muito gostoso. É muita doideira, é. Você é louco, velho. Cara, e eu acho legal também que a gente gosta muito do esporte e do futebol. Como você falou, a gente gosta do evento. Mas os brasileiros que normalmente não são ligados em esportes, mano, Copa do Mundo é todo mundo junto, feliz, tá ligado? O cara que não sabe nem o que é um gol, o que não é, tá lá com a camisa do Brasil, tomando a cerveja, curtindo. O Brasil simplesmente para, né, mano, pra esse evento. E é muito legal, mano. O problema é que a gente não ganha uma Copa, já tem uma cara, né? Já tem 20 anos aí, infelizmente. Então, se ganhasse esse ano, cara, nossa, seria épico, viu, velho? E a parte boa, acho que quando ganha, todos os brasileiros esquecem os problemas, né? Sim, ganhou já era, mano. Dá aquela alegria que a gente precisa, né? Esquece, sei lá, fome, pobreza, corrupção. Acabou. Isso, apesar de dar uma mascarada no nosso país, dá uma alegria pro povo, né? Você acha que a Noruega ganhou o Exa? Não ganhou, mano. Você pode ser um país de primeiro mundo, melhor PIB, não sei o que? Pode, mas não tem o Exa, entendeu? Não tem essa alegria, velho. Não tem. Exatamente. E, velho, comigo, essa paixão é só na Copa do Mundo. Olimpíadas, por exemplo, eu cago. Não vejo muita graça, sabe? Tô ligado. Porque eu acho que o evento Copa do Mundo, não sei, velho. É mais marcante pra mim. Pra você também? As Olimpíadas eu não curto muito, porque... Também não. Vou te falar a verdade, eu acho muito tedioso qualquer... Eu gosto de futebol, mano. Eu tô sendo bem sincero. Eu já tentei assistir outros esportes, mas eu acho muito tedioso, mano. Eu não consigo gostar e me empolgar, tá ligado? Justo. Justo. Mas é foda, mano. Até o futebol nas Olimpíadas eu não gosto tanto. É impressionante, velho. A Copa do Mundo tem uma paixão dentro de mim que... Eu divido meus anos, Gabriel, por Copa do Mundo. Eu penso assim, quatro anos atrás, o que eu tava fazendo? Deixa eu ver. Copa no Brasil, 2014. Ah, eu tava em tal lugar, eu tava fazendo isso. Então, minha vida é regrada até por Copa do Mundo, velho. É doideira total. Imagina, mano. Em 2014, você ficou muito chateado, velho, quando o Brasil tomou 7x1? Sabe o que é o pior? Não. É o que eu te falei. Não. Eu acho que em 2006 me vacinou de ficar frustrado. Exatamente. E aí eu... E em 2006 me marcou muito, porque eu vi que os jogadores não estavam muito nem aí. Eu senti, pelo menos. Tipo, a galera perdeu a... Faz parte. Os caras estavam cagando, tá ligado? Pra perder ou não. Então, ali eu já comecei a falar, opa, eu tô sofrendo por esses caras, velho. Tá ligado? Não vou sofrer, não. Em 2014, eu achei até que os caras sentiram bem o baque, né? Choraram pra caralho. Sofreram de verdade, eu senti. Mas eu já não tava mais com esse apego tão grande da seleção. Eu acho que eu comecei a perder um pouquinho do apego em 98. Em 98, eu fiquei triste pra caralho. Aí eu fiquei, Gabriel. Em 98, eu fiquei. Ficou chateado mesmo, né? Foi o que eu mais fiquei triste, eu acho. Nossa, imagino, mano. E ainda mais pelo que rolou, né? Com o Ronaldo na final e tudo, né? Não, e até pela curiosidade entrando nesse ponto agora, eu tava na Argentina. Na final, você tava lá, né? Na semifinal e na final, eu estava na Argentina. Nossa, mano. Em 98, eu com 11 anos. Os gringos todos devem ter te zoado pra caramba. Eu tava... Criancinha, né? Minha mãe me vestiu com bandana. Pintou aqui, fez duas faixas verde e amarelo. Eu tava com uma camiseta também azulona. Bermuda verde. Eu acho que eu tenho foto disso. E tava com dois pompons ainda na mão, andando na rua. Sabe aqueles pompons igual pro programa da Xuxa? O Brasil me pede, aham. Antes do jogo e depois. Depois eu só joguei o pompom fora. Falei, deixa essa merda aqui. Só que eu saí fantasiado. Os carros me via na rua, buzinava, velho. Nossa, que traumático, irmão. E eles gritavam, Francia! Eu lembro até hoje. Francia! E eu assim, ó. Tomaram o cu! É um moleque muito puto, velho. Esse foi o que eu me fiquei triste. Pelo amor de Deus, que tristeza, mano. Eu acho que a Copa de 2000, né? 98 foi uma das que mais chateou o brasileiro, né, mano? Porque veio de 94, sem expectativa e ganhou. Veio 98. Exatamente. Cresceu muito na competição. Ronaldo voando. Time redondo. Infelizmente chegou na final, aconteceu o que rolou, né? 2002 já não tinha tanta expectativa, ganhou. 2006, expectativa lá em cima. Perdeu. 2010, perdeu. 2014, mano. Eu vou te falar a verdade, que eu não fiquei tão triste. Você também não? Porque eu não imaginava nem que a seleção chegaria na semifinal. Onde chegou. Eu também não tava botando muita fé naquele time, não, viu, Gabriel? É, porque, mano, só tinha o Neymar. E o Neymar ainda era muito novo, mano. É. Sabe? Era só o Neymar. O Fred, mano. Você acha que o Fred... Pelo amor de Deus. A galera fazia até meme, né? Eu gostava do Fred, mas eu não vi ele como titular da seleção, velho. De forma nenhuma, mano. Aquele ano a gente não tinha um atacante, eu diria, né, velho? Sim. Não tinha nem ninguém, velho. Eu tava vendo os gols exatamente hoje, mano. E aí você vê o Marcelo no primeiro lance da Copa dele e faz o gol contra. Não sei se você lembra. Eu lembro. Lembro bem certinho, velho. Sabe? Então, a seleção tava muito abacalhada. Era o Neymar e mais 10. Aí o Neymar contundiu. Como é que vai ganhar da Alemanha? Não tem jeito, mano. O primeiro jogo foi contra a Croácia, né? Isso. A Croácia é um time que a galera não bota fé e sempre joga bem demais. Bem demais. Mas eu acho que a camisa pesa. A Copa do Mundo, a tradição, pode ser lenda, pode ser o que for, mas pesa, mano. A gente tem um grande exemplo que é a Inglaterra. A Inglaterra era pra ser uma das maiores campeãs da história. Só ganhou uma Copa até hoje. Uma Copa, velho. E sempre tem os melhores times. O campeonato mais difícil do mundo, pra mim, é a Premier League. É o mais disputado. O que mais tem investimento de recurso. E a maioria dos jogadores da Inglaterra estão lá, são da Premier League. Mas tem muito gringo, né, velho? Não, mas se você olhar a base da Inglaterra, todo mundo joga na Inglaterra mesmo. Ah, sim, sim. Mas a seleção, se você for ver, não tem muito jogador do Manchester United, Liverpool. Os caras jogam no Fulham. É, a seleção inteira, mas eu digo assim. Mano, você vai comparar o cara que tá jogando no Fulham com o Everton Ribeiro, que tá jogando aqui contra o Cuiabá. Não tem jeito, né, mano? É, não. O cara que joga no Fulham, ele tem bem mais calibre e disputa mais na Europa do que um cara que tá aqui no Brasil, por exemplo. Isso é fato. Entendeu? Então, aí eu fico incrédulo como não chega. Acho que a camisa pesa. E esse da Inglaterra, você já viu os melhores momentos do título? Do que a Inglaterra ganhou? Ganhou. Eu não lembro se era 66 ou 62. Não. Acho que foi 66, né? Não lembro, não lembro. Não sei. Eu sei que é bem antigo mesmo. Foi um gol roubado, velho. Nossa, ainda conseguiu ganhar com um gol roubado. Mas, mano, é uma bola... Juro, eu vi um documentário esses dias. Tem no Netflix, acho que é. Campeões da Copa. A bola não entrou, mas parecia que entrou. Tipo, ela pegou na linha, só que um fiozinho da bola tava na linha. Entendeu? A bola não entrou inteira. Só uma partezinha da bola tava na linha. Só que naquele tempo não tinha vara, não tinha essas paradas, não tinha tecnologia. E mesmo assim, tem gente até hoje que fala, a bola entrou. E tem gente que fala, a bola não entrou. Fizeram estudos científicos pra você ter ideia. Provando que a bola não entrou e a galera ainda vai na controvérsia. Não, mas mesmo os estudos, alguns mostram. Não, a bola realmente entrou. Então é uma doideira, velho, esse lanceio. Que loucura, né, mano? E hoje em dia isso aí tudo já tá sendo validado em tempo real, né? É muito doido, velho. Que hoje a câmera vira, né? Mostra lá. E naquele tempo você só tem uma câmera. E com essa câmera você tem que saber se a bola entrou ou não. Ou não. Muito foda, velho. Hoje em dia eu acho que tinha... Não sei se tem ainda, mas teve uma época que tinha até sensor, mano. Que se a bola ultrapassasse, o sensor já pitava. Pro juiz, né? Pro juiz, exatamente. Muito louco isso aí, velho. Mano, e você tem ranço dessa galera que... Não, que Brasil... Quero que o Brasil ganhe Copa nada não. Odeio futebol. Tomara que a Argentina ganha. Não sei o quê. Esses caras que ficam pagando de... Ah, não. Não sou patriota. Não gosto do Brasil. Tomara que outro time ganhe. Você fica com ranço dessa galera, mano? Cara, mais ou menos. Sinceramente, mais ou menos. Assim, eu tenho ranço se o cara fala... Não, essa Copa eu vou torcer pra Argentina. E isso? Aí eu fico puto. É isso que eu tô falando, mano. É isso mesmo. Agora, é... Porque aí o cara veste a camiseta. O cara é lançando no Brasil. O cara veste camiseta e tal. Aí eu fico puto. Agora o cara que fala... Ah, essa Copa aí não vou torcer não. Aí eu falo... Não, beleza. Direito D. Beleza. Direito D. Exato. Porque aí... Eu tô falando é o cara que vai torcer contra... Só pro Picunha. E pra algum time. Isso. Não, se o cara vai escolher um time, eu fico puto. Agora, se o cara vai torcer pro Brasil não ganhar independente do time, entendeu? Aí eu não fico puto não. Entendeu? Agora uma outra coisa também é, sei lá, tipo... O cara que morou na Itália, ou tem um avô, ou a mãe italiana, portuguesa. Ah, vou torcer pra outra seleção. Ainda vai, mano. Pô. Tem uma descendência, tem uma identificação, tem uma história. Agora o cara puramente fala assim, ah, velho, vou torcer pra Argentina. Por quê? Ah, porque eu não quero que o Brasil ganhe. Tomara que a Argentina... Não, é a EF. Mano, dá muito pra você. Inclusive, uma curiosidade aqui, desse documentário que eu vi recentemente, a Copa de 1990, Gabriel. Teve um jogo que foi Argentina e Itália. Acho que, se eu não me engano, foi semifinal, ou quartas de final. A galera pode até corrigir aqui nos comentários. Minha memória também, naquela época eu tinha três anos. Então, por favor, aí me corrija nos comentários. Mas, enfim. É... Itália e Argentina, Copa na Itália. E onde foi o jogo, Gabriel? Na Argentina. Não, não. A Copa foi na Itália. Foi na Itália. Aham. O jogo foi em Nápoles. Que é a terra que o Maradona é endeusado. O que aconteceu com a torcida? Ficou toda pra Argentina. No 80% Argentina, velho. Caraca. E a Argentina acabou ganhando. E aí, no documentário, a galera, os italianos, os jogadores, falam puto. Mano, foi o pior, o único lugar que não poderia ter rolado o jogo. Porque a torcida, a galera de Nápoles, da torcida que torcia pro Nápoles, mano, idolatrava o Maradona como se fosse um deus, entendeu? Então, jogou Itália contra Maradona. Galera falou, mano, desculpa aí, meu país, mas vou com Maradona. E deu certo, né? E deu certo, a Argentina ganhou, velho. Mas aí é justo, mano. Entendeu? Se o cara tem uma identificação, tá tudo certo. Exatamente, velho. Realmente torcer, né? Exatamente. E aí entra os problemas, né, Gabriel? Tipo, às vezes... Porque a seleção, hoje em dia, acho que... Claro, tem o lance, é Brasil. Brasil é Brasil. Mas aí tem um lance, por exemplo, o escudo da seleção. Mostra aí pra galera. Aí, ó. CBF. Então, já entra um ponto. Que, querendo ou não, roubalheira, entendeu? Então, a galera que já tem puto, já fica puto nisso. Outra galera que mistura os problemas políticos, os problemas do país, em geral. Já tem aquele ranço também. Então, por isso, eu não tô defendendo quem torce contra. Mas eu entendo, entendeu? Deu pra pegar a ideia? Deu, claro. Agora, se o cara fala, foda-se o Brasil, eu sou Argentina, aí eu fico puto. É, isso aí que me dá ranço demais, mano. Não seja esse cara, não. Você que tá ouvindo, não seja esse cara, não. Seja o cara que, ah, eu não torço, vou ficar na minha aqui. Pronto. Exatamente. Se o Brasil ganhar ou perder, tá tudo certo? Tá tudo certo. Foda-se. Agora o cara... Argentina, Argentina... E tem uns caras que vai... Mano, sempre rola umas reportagens no SPTV, no Jornal da Tarde. Aí deve rolar também. Tipo, quando tem jogo da Argentina, junta uma galera, nos bares aqui em São Paulo. Deve rolar em Minas também. Rola? O cara vai com bandeira, camiseta. E o cara não sabe... Mano, e será que na Argentina a galera faz isso? Não faz, gente. Eu acho que faz, velho. Os caras devem odiar o Brasil, mano. Eu acho que faz, velho. Isso que é pior. Sempre tem uma galera louca, velho. Sempre tem uma galera louca. É claro que deve ter, mas acho que deve ser menos do que aqui, mano. Com certeza. Com certeza é menos, mas sempre tem uma galera louca, velho. Louca. Mano, mas eu tenho duas histórias curiosas também, ainda, sobre a Copa. Essa camisa aqui, ó, que você tá vendo. Eu ganhei ela em um sorteio, mano, de 2014. Caralho. Nossa, isso é bonito, hein, velho. Essa aqui é relíquia, mano. Eu quase não uso ela. Você tem outras do Brasil ou não? Não, só essa. Só tem uma também. Só essa. E eu consegui ela no seguinte. Na época eu trabalhava numa empresa. Até o Elbert aí, que é o 20acido nosso, também trabalha lá. Ela trabalhava lá comigo. Eu chamo a Estefanina Empresa. E ela tinha, na época, milhares de funcionários por todo o Brasil. E eles mandaram, assim, responda que é a pesquisa de clima da empresa. Que era, tipo assim, pra saber se a gente tá gostando da empresa, o que tá bom, o que não tá e tal. E meio que pra forçar todo mundo a responder, eles falaram, ó, se você respondeu a pesquisa, você já tá concorrendo a uma camisa do Brasil. Caramba, velho. Mano, se não tivesse concorrendo, eu ia responder de toda forma, pô. Quero que a empresa melhore. É. Mesmo assim, respondi. Aí no dia chegou um e-mail. Veja aqui os ganhadores da camisa do Brasil. Acolhei. Meu nome tava lá, mano. O que é isso? Quantos ganhadores foi, você lembra? Ah, não lembro. Eu sei que meu nome tava lá e foi tudo certo, mano. Cacete, velho. Coisa linda, hein. E aí eu lembro que ela chegou na semana de Brasil e Alemanha. A primeira vez que eu usei ela foi no 7x1, mano. Vou até me esconder. Agora outra história curiosa, mano. Então essa camisa já dá zica, hein. Já dá zica essa camisa aí. Não usa no dia de jogo, não, velho. 2018, mano. A gente foi eliminado pela Bélgica, né. Eu lembro que o jogo foi à tarde. Foi. Isso mesmo. Foi numa sexta-feira à tarde. E eu estava em São Paulo a trabalho, mano. Eu tava num cliente que fica no bairro... Não lembro qual que era o bairro. Aquele onde tem a pista de Fórmula 1? Interlagos. Interlagos. Era em Interlagos. O meu voo era em Guarulhos. No mesmo dia? No mesmo dia. Caramba. Aí eu pensei o seguinte. Vamos supor. Não lembro os horários exatos. Eu vou chutar. Imagina que o jogo do Brasil era 4 horas da tarde. Eu saí da empresa onde eu tava meio-dia, Interlagos. Meio-dia eu peço Uber. Chego no aeroporto. É o tempo de eu almoçar. Comer alguma coisa. Procuro algum restaurante, alguma coisinha assim lá em Guarulhos. E assisto o jogo. Mano, eu cheguei no aeroporto na metade do primeiro tempo. Porque pra sair de Interlagos e chegar em Guarulhos... É um rolê. É um rolê. Rolesaço. Uma horinha. E você acha que tinha trânsito, Renan? Mano, eu nunca vi trânsito igual a esse dia, velho. Meu Deus, velho. Mano, foi muito trânsito. Porque era todo mundo deslocando, saindo do serviço. Porque era sexta-feira. Então muita empresa parou meio-dia. Então a hora do rush, que é cinco da tarde, foi meio-dia esse dia. Nossa. Velho, eu levei quase três horas pra atravessar São Paulo. Meu Deus. Eu já não tinha mais assunto com o motorista do Uber. Eu já não tinha mais o que fazer, o que falar. A bexiga devia estar estourando. Mano, eu lembro de abrir... Eu nunca vi isso aqui em Belo Horizonte, mano. A pista da contramão, os caras fecharam ela pra virar uma pista adicional, tá ligado? Véi, que isso, mano. Falei, mano, é loucura esse trânsito aqui de São Paulo. E aí quando eu cheguei no aeroporto, fui assistir o jogo. Fiquei de longe assistindo, porque eu não achei cadeira nem nada. Fiquei de longe vendo assim na TV. E o Brasil ainda perdeu pra ajudar, né? Foi 2x1 ou 1x0? Acho que foi 1x0. Não lembro. Acho que foi 2x1, hein? 2x1? É. Foi um gol contra do Fernandinho e outro gol do De Bruyne. Então foi isso mesmo. E aí quem fez o do Brasil, não lembro. Eu lembro que teve um pênalti roubado no Gabriel Jesus que eles não deram. Um chute do... Renato Augusto no fim do jogo. Renato Augusto. O Courtois foi no ângulo, velho. É isso aí. Courtois Lazarento que fez eu perder já a aposta e não aposto mais por conta desse nome, Gabriel. Você sabe disso. Timothy Courtois Lazarento. Mano, e você tem mais alguma história aí curiosa sobre a Copa? Além dessa da Argentina? Foi essa de Argentina mesmo. Me marcou que eu tava lá, né? Tava em Bariloche. Me marcou demais, velho. Nossa senhora. Ali eu sofri zoeira, mas tá bom. Mas tá bom. E as expectativas pra esse ano, mano? Pro Brasil ou pra Copa do Mundo em geral? Pra Copa do Mundo e pro desempenho do Brasil na Copa. Pros dois. Vamos lá. A Copa do Mundo, eu concordo com o que você falou no começo do episódio. Eu acho que não vai ser uma Copa tão legal em relação às anteriores, né? Porque eu acho que o Catar, mano, sei lá, você pega a da África do Sul 2010 que a gente não viu, mas foi uma puta festa, né? Continente africano ali na África do Sul. A galera, mano... A Vuvuzela, lembra? A Vuvuzela, lembra a barulheira no estádio, a festa? Galera agitando. Você vê isso no Catar? Eu não vejo, velho. Não, mano. No Catar, inclusive... Eu vejo um monte de shake assim parado. Não pode nem beber, né, mano? Tem local restrito aonde você pode beber e ficar bêbado. Então, eu já não vejo essa festa. Eu acho que vai ser, talvez... Eu espero que não, mas eu vejo... Eu acho que vai ser uma Copa um pouquinho mais fria, né? E vamos ver o que vai rolar. Quanto ao Brasil, eu tô levemente empolgado, não tanto. Vi a escalação aí, Daniel Alves já me deu uma broxada ali. Aí eu fiquei... Será que vem o Exa? Será que não vem? Será que não? Aí, minha aposta, esse ano, eu acho que vai ser um país novo aí. Um país novo, né, ano? Bélgica. Bélgica. Mano, a minha expectativa sobre a Copa, pra mim, tá igual você. Acho que vai ser uma Copa bem chatinha, bem morninha, tá ligado? Mas a minha expectativa com a seleção tá alta, velho. Eu digo porque, ó, 2006, igual eu te falei, a gente tinha alta expectativa. Isso é ruim. Foi, perdeu. É péssimo. 2010, a gente não tinha expectativa nenhuma. Horrível. 2014, pô, era no Brasil, mano. Então a gente achou que a torcida, o fator que tá jogando em casa ia fazer a diferença. Não fez. 2018, mano, depositaram tudo no Neymar, mano. O Neymar vai aguentar, vai ser a Copa do Neymar. Não tem jeito, mano. Ele sozinho não vai fazer uma dourinha só, não faz verão, né? Já diria o ditado lá. E aí, agora, essa Copa é onde eu vejo a seleção mais bem preparada, onde você tem muitos jogadores que são novos, do futebol moderno, rápidos, e que estão se destacando na Europa, mano. Então eu acho que é uma seleção onde juntou muita gente boa e mesclou também com alguns jogadores mais experientes, o Thiago Silva, o próprio Casimiro, entendeu? O Alisson, querendo ou não, já ganhou algumas Champions, o Daniel Alves, querendo ou não, tem uma experiência muito boa, né? Então tem uma mescla dessa galera jovem com uma experiência. E essa Copa você não vê ninguém depositando tudo no Neymar, mano. Talvez um dos menos falados aí nas mídias, pelo que eu acompanho, é o Neymar, mano. E eu acho que essa Copa vai ser a dele, mano. Essa Copa ele vai jogar, é muito, tá ligado? Então eu tô com muita expectativa, velho. Espero que elas sejam atendidas. E eu digo mais, espero que você também esteja certo. Tomara. Torcendo pra ganhar. E você aí, conte pra nós as suas expectativas, o que você achou desse episódio, alguma história curiosa sobre a Copa, e bora ler os comentários, Renan? E a pergunta que não quer calar antes, né, Gabriel? Quem vai ganhar essa Copa no Catar? Manda aí pra gente. Qual a sua aposta? Se valer esse dinheiro, manda aí Bélgica, Alemanha, Inglaterra, Brasil, Argentina. Pode ser a Argentina também, hein, Gabriel? Manda pra gente aí. Manda pra nós. Renan, nos comentários eu já tô surpreso aqui, que eu abri e dei de cara com uma figuraça aqui, hein, mano? É, rapaz. O cara que tava com nós aí no último episódio, mano. O grandioso Robson Domingos. Lendário, platinador, jogador de Souls, rei dos jogos de luta. Então, ele comentou no episódio 65 sobre os jogos de briga de rua, ele falou o seguinte, meu top 3 é Street of Rage, todos os jogos, Final Fight, todos os jogos, Cadillacs, mas dá pra fazer um top 20, top 30, o cara é a lenda dos jogos, dos brigas de rua, não tem jeito, né? Ele ama jogo de briga de rua, velho. Eu lembro que na infância, eu conheci jogo de briga de rua por conta dele, Gabriel. É? E só jogava isso, velho. O cara tem a manha, né? Ele ama, velho. E ele comentou também aqui no nosso episódio 66, o tema foi todo player ama menos eu, né? Ele comentou o seguinte, eu não sou muito chegado no Days Gone, mas acho que darei outra chance depois de saber que ele tem relação com o Cypher Filter do PS1 que ele ama de paixão. Vou perguntar pra ele depois que relação é essa, que eu não sei não, hein, mano? Eu também não sei não, velho. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Ele me contou até que zerou recentemente, novamente o Cypher Filter, porque tem naquele... Pacote novo da Plus, né? É, Deluxe, isso mesmo. Da hora. Da hora, mano. É isso aí, valeu, grande Robson. Tamo junto, Robson. Então, agora, Gabriel, tem um comentário aqui extremamente especial que é do João Faita. Um grande. Do jeito que a gente gosta. É isso aí. E grande Faita e grande comentário. Esteja preparado aí, porque é do jeito que a gente gosta. Manda ver. Ele comentou no episódio 69, franquia Mario Bros. Ele mandou o seguinte. Fala, galera do Sabe Aquele Jogo, beleza? Parabéns pelo excelente episódio. Vocês se perguntaram o porquê do Super Mario 3D World não ser tão aclamado como outros jogos da franquia, como o Galaxy e o 64. Eu tenho uma visão e gostaria de compartilhar com vocês. A franquia começou muito bem com o Super Mario Bros. 1, 2 e 3, que eram jogos em 2D, com uma mecânica simples, onde você precisa ir do ponto A ao ponto B para completar as fases. Três jogos excelentes que foram evoluindo a cada sequência. Depois saiu o World, que é aclamado até hoje e que seguiu a mesma linha. Todo mundo, tudo mudou quando o Mario 64 surgiu. Ele foi uma revolução não só para a franquia do Mario, mas para todos os games no geral, definindo o gênero de jogos em 3D como um todo. Com uma ideia diferente, o jogo não tinha 70 levels como o World. Apostava em cerca de 15 fases grandes e cheios de objetivos, onde você rejogava diversas vezes o mesmo mapa e completava diferentes desafios. Depois veio o Sunshine, que é aquele tipo de jogo que não pega todo mundo, do tipo ame ou odeie. Eu sei que vocês não curtem muito, mas é inegável que eles pegaram o que fez sucesso no 64 e evoluíram muito no conceito. Até que surge o Mario Galaxy, que foi uma obra-prima, daquele que é impossível desgostar, a não ser que você seja o Renan. Sucesso de crítica e público. Mario Galaxy apostava em mais fases, cerca de 40, porém mais curtas e lineares, que lembravam muito os jogos antigos do Mario, como Mario World, só que em 3D. E depois rolou o seu sucessor Galaxy 2, onde as fases eram ainda mais lineares, não que jogos mais lineares sejam piores, são só diferentes. Mas depois tivemos uma sequência de jogos que foram New Super Mario Bros. Wii e Super Mario Bros. 3DS, que eram muito parecidos com o que já havia sido feito no DS, além de serem muito parecidos entre si. Em seguida tivemos o Super Mario 3D Land, que supriu bem o seu propósito, foi um excelente jogo para o portátil da época, misturava 2D e 3D de maneira única, realmente um jogão. Mas nesse ponto as pessoas estavam esperando um grande jogo do Mario, daqueles que revolucionam a franquia como o 64 ou Galaxy. E a Nintendo nos traz o Super Mario 3D World, uma sequência do Super Mario 3D Land, que funcionou no portátil, mas naquele momento estávamos precisando de um jogo grande do Mario, e não uma sequência de um jogo do 3DS que seguiu uma linha parecida. Não me levem a mal, sei que vocês adoram o 3D World, mas as pessoas estavam esperando algo revolucionário e criativo como o Mario Odyssey. Lembro que antes do lançamento, as pessoas especulavam que a Nintendo traria um sucessor do Galaxy, com o nome de Super Mario Universe, mas não foi o que rolou. 3D World não tem o mesmo apelo de um grande jogo do Mario em 3D, mas ainda assim é um grande jogo. Só foi infeliz no timing de lançamento. Não era o que as pessoas estavam esperando, a expectativa acabou prejudicando esse game que é muito bom. Agora que o jogo saiu no Switch, sem as expectativas de ser um grande jogo revolucionário do Mario, que necessitávamos para salvar um planeta, para salvar uma plataforma flopada, eu sinto que consigo apreciar esse jogo muito mais pelo que ele é, um excelente jogo de plataforma. Ele pode não ter o impacto de Mario Odyssey, por exemplo, mas nem tudo precisa ter. Você pode simplesmente curtir jogos mais simples, eu me diverti cada segundo com esse jogo e espero que a galera olhe esse game com outros olhos hoje em dia. É isso pessoal, desculpem o longo texto e bora para o play. Mano, muito da hora, velho. Gabriel, antes de mais nada, que comentário. Calmas aí para o João, mano. Uma aula, hein. Uma aula de Mario, você é louco. Até lembrando esse episódio, vale a pena ressaltar para a galera aí que não acompanhou, talvez, que a gente estava meio longe da época dos games aí, né. A gente estava fora dos consoles, na verdade. Então, por exemplo, eu não tinha essa expectativa que o João teve, né, e a galera teve. E eu entendo ele, eu entendo ele total. Total. Imagina a Nintendo começar aqueles boatos. Vai ter agora o Super Mario Universe. Porra! É a continuação do Galaxy, aquilo tudo. Vai ser algo grandioso e tal. Quando você assusta, é o 3D World. É o 3D World que foi a continuação do 3DS. 3D Land, né. 3D Land do Nintendo DS, mano. Realmente. Realmente a expectativa ali não foi atendida, mano. Total. Agora, muita gente fala até que o Odyssey é, entre aspas, um sucessor espiritual do Galaxy também, mano. Porque ele tem essa parada de viajar entre as galáxias. Eu acho que faz sentido mesmo. O Jesus e tal, né. Claro que ele entrega uma proposta diferente. Mas eu acho que é, o que era pra ter sido realmente o Odyssey, né, veio o 3D World ali. Mas tá bom, mano. Eu acho que todos os argumentos dele ali são muito válidos e é legal que ele trouxe toda uma história, né. De onde começou, onde esperavam chegar, pra onde foi e onde estamos hoje. E eu quero saber do João agora qual é a expectativa dele nesse momento pra franquia Mario, mano. Tô curioso sobre isso. Também quero saber. E, João? Sem pedir desculpas. A gente gosta de comentário grande desse jeito. Só manda mais. Tamo junto. Valeu, meu brother. Tamo junto. Mano, vamos lá. Episódio 70. Elder Ring. O lendário. Sou The Iron Balls. É ele, a fera. Ele comentou o seguinte. Fala, Gabriel e Renan. Tudo bem com vocês? Como sempre, um ótimo cast. Dessa vez, só venho relatar que o gênero Souls não é pra mim. Os últimos que joguei e gostei foram Raymond from the Ashes, que tem a pegada Souls, mas com shooter. Joguei tanto o jogo como a expansão. Kena que achei fantástico, tanto em história como em gameplay. E o Asteriogos. Nossa, não conheço. Não conheço. Tentei jogar três vezes o Elder Ring, mas definitivamente não é pra mim. Um grande abraço. Tudo de bom sempre. Até a próxima. Mano, Kena é difícil, hein? Você é louco. Você zerou, né? Zerei. Zerei, mas no último chefe eu coloquei no fácil do fácil, porque eu não aguentava mais. Ah, dá pra mudar a dificuldade? Dá, dá. Interessante. É, e ele é muito bonito, mano. Mas concordo com ele, velho. O Souls tem que tentar. Ele tentou, não deu, não é pra ele. Tentou três vezes, justo. Importante é isso, é tentar, né? Exatamente. Fez a parte dele. Isso aí, valeu, Carlos. Tamo junto, mano. Seguindo, Gabriel, outro comentário no episódio 70 de Elden Ring. E aí, é o lendário do Souls, grande Welbert, o arroba, o Welbert Underline ALC. Ele comentou o seguinte. E aí, gamers? Satisfação. Esse é o meu sentimento ao saber que o Renan Fatiolo conseguiu. Ainda maior em saber que teve vontade de explorar mais a fundo o Elden Ring. Aí ele mandou um emoji de um anel. Aí, ó. É o anel, como é, Pri... Pristino. Pristino. Isso. A experiência e o mundo que encontramos realmente são únicos. Cada desafio superado faz valer a pena o esforço. Mesmo quando você já está com ódio. Aguardo cenas dos próximos capítulos. Tamo junto, Soquinho e Panda. Boa, valeu, Els. É, nóis. Consegui, Gabriel. Conseguimos, né? Conseguimos. Você também, pra quem não lembra, janeiro desse ano, a gente falava, jogo Souls não dá pra mim, jamais conseguirei jogar. Novembro agora conseguimos, meu velho. Estamos aí, ó. Superamos um desafio. É isso. Mano, seguindo então o episódio 71 sobre Street Fighter, o grande Gladysson Andrade comentou o seguinte. Boa, meus amigos. Episódio muito top. Street Fighter marcou muito a minha infância. Na minha opinião, é a melhor franquia de jogos de luta já feita até hoje. Me lembro de quando eu era mais novo ver meu irmão mais velho jogando no Super Nintendo e quase quebrando o controle de tanta raiva. Quando rolavam os especiais, ele ficava maluco de felicidade. Eu joguei muito no Super Nintendo com meu irmão e no PS1. Meu personagem favorito de todos, fora o Ryuken, era o Dalsin. Curtia muito jogar com ele. Um grande abraço pra vocês. Dei uma sumida, mas tô de volta. Tamo junto, rapaziada. Ele sumiu, Renan, mas eu não esqueci, não. Ele deva um hambúrguer pra gente, você tá ligado, né? É verdade, hein? Verdade. Também não esqueci, não. Hambúrguerão, tô dentro, rapaz. Mas da hora é demais, né, mano? Ter jogado com um irmão assim mais velho e tal na infância deve ter sido muito da hora. E o sentimento de conseguir executar os especiais ali, velho. Foda demais. Que experiência aí do Gladysson, mano. E a curiosidade do personagem favorito dele, né? Tirando o Ryuken. Dalsin, né, mano? Dalsin, velho. Inclusive tá bem bacana o Dalsin aí no Street Fighter 6, mano. Nossa, velho. É difícil ver a galera usando ele, velho. Aham. Né? Interessante. Pois é, ele é um personagem difícil de jogar, mas é um personagem que a galera costuma gostar pelo personagem mesmo, né? Mas jogar é difícil. É. É isso aí. Fechou, então? Fechou. Mais um episódio pra conta. Mais um episódio concluído. Agora é só esperar trazer o X, hein, Renan? Espero daqui alguns meses. Não, daqui um mês. Um mês. Um mesinho. Tá aqui falando já com uma estrelinha a mais aqui na camisa, mano. Cabe, hein? Nossa, é verdade. A sua tem cinco, mano. Coisa linda, hein? Tem, ó. Cinco estrelinhas aí, fio. Do Penta. Nossa, e sim. Coisa linda, velho. Vai vir mais uma aqui, ó. Vamos andar a bordar ela aqui. Já já vai ter que mandar dar a volta inteira, velho. Tipo isso. Fechou, então, mano? Fechou, meu velho. Tamo junto, Gabriel. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.